O Residentes em Ação está no ar! E hoje a gente destaca a Mostra de Vivências de Territorialização da Resmute. Roda a vinheta! Após um período de integração nos 26 municípios onde a residência em área profissional em saúde é executada, os discentes da Turma 11 compartilharam as vivências adquiridas durante uma Mostra, aqui na Escola de Saúde Pública do Ceará. Foram três dias de programação intensa, que contou com rodas de conversa, exposições científicas e manifestações culturais. A gente encerra esse primeiro módulo com a oportunidade dos residentes trazerem uma grande síntese do que eles vivenciaram nos territórios. Então a gente acaba considerando esse momento como uma intensa troca dessa experiência do que foi territorializar em cada cenário, seja no componente comunitário, seja no componente hospitalar. E a gente inclusive incentiva eles a utilizarem linguagens criativas, artísticas. Então esses três dias foram intensos, de muita aprendizagem e troca, exatamente com essa linguagem fluida da arte associada à ciência e a experiência deles propriamente dita vivenciada no cenário de prática. A territorialização em saúde consiste em uma etapa do processo formativo na qual os residentes estudam os locais que estão atuando. A partir das potencialidades e fragilidades observadas nestes espaços, eles propõem soluções que atendam às necessidades da população. Você acompanha mais conteúdos das nossas residências em saúde em esp.ce.gov.br ou aqui nas redes sociais. Até logo, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho